A manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira gera um embate no Supremo Tribunal Federal. Confira a reportagem de Marcelo Matos. Alexandre de Moraes mantém prisão do deputado Daniel Silveira. O ministro irá analisar o pedido de liberdade do parlamentar do PSL do Rio de Janeiro após o Supremo Tribunal Federal se posicionar sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República. O julgamento estava marcado para esta quinta-feira, mas Moraes pediu a suspensão da votação. O ministro considerou estranho o advogado de Daniel Silveira perder o prazo para recurso, mas segundo ele, em nome do princípio da ampla defesa, concedeu mais 15 dias. O ministro Marco Aurélio lembrou que Silveira está preso desde o dia 16 de fevereiro, que é um parlamentar do Congresso, e propôs que o plenário deliberasse sua liberdade. Relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes alegou desrespeito do colega. É possível ou não o tribunal examinar a matéria no que mencionava o processo pelo relator, indicando o relator o adiamento. Então, vamos aqui atuar como sempre, agindo, escolher... Presidente, presidente, me perdoe, presidente, com todo o respeito que tenha o ministro Marco Aurélio, se assim for, amanhã eu trago uma lista de processos em que eu queira me manifestar e peço para a vossa excelência pregoar mesmo o relator não trazendo o processo. Isso é um desrespeito ao relator. O decano da corte, Marco Aurélio, cobrou então o presidente do Supremo, Luiz Fux, para análise da sua questão de ordem. E Fux não atendeu. Não aceito mordaça. Não, eu vou pedir vênia à vossa excelência, exatamente porque na qualidade de presidente, dos trabalhos que ora se realizam... Vossa excelência tudo pode, eu já disse que vossa excelência é autoritário. Vossa excelência tudo pode. Vossa excelência realmente não submete ao colegiado proposta de um colega. Muito bem, paciência, os tempos são estranhos e vossa excelência colabora para eles serem mais estranhos ainda. Eu não aceito a peça de vossa excelência, mas enfim, vou decidir que como o relator não apregou o processo, nós não temos o que decidir. Daniel Silveira foi preso após divulgar um vídeo em defesa do AI-5 e pregar a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal.